Inicialmente, os estudos apontaram que as crianças estavam menos suscetíveis à covid-19, mas o surgimento da síndrome inflamatória multissistêmica fez as autoridades de saúde ligarem o alerta. E para além do risco apresentado pelo vírus, outras doenças passaram a acometer mais o público infantil durante a pandemia. Assunto para o terceiro episódio da série Geração C, Marcas da Pandemia. Aos poucos, estamos descobrindo o que a pandemia pode causar na vida de crianças e adolescentes. A crise tem trazido danos imensuráveis para a saúde mental, mas também traz prejuízos para a saúde física, que podem ir além da infecção provocada pelo vírus. Os primeiros estudos apontavam que as crianças tinham risco baixo de desenvolverem a forma mais grave da covid-19 e até mesmo de se contaminarem. O grande volume de casos de uma síndrome rara, nos mais novos que tinham sido infectados, é que acendeu o alerta. A síndrome inflamatória multissistêmica é uma manifestação tardia associada à covid. Ela pode acometer coração, rim, intestino, sistema nervoso central. E a grande maioria dessas crianças, elas vão precisar de suporte em terapia intensiva. São sintomas, às vezes, iniciais muito inespecíficos. Criança com uma febre, uma febre prolongada, depois ela tem uma dor abdominal, então é muito inespecífico inicialmente. Entre os pontos que preocupam os infectologistas está um fato dos quadros evoluírem de forma inesperada e a alta mortalidade da doença, que chega a 6%. Só no Brasil, a síndrome rara já cometeu mais de 1.200 crianças e matou 74. A maioria dos pacientes não tinha comorbidades. Por isso, todo cuidado é pouco. Enquanto a gente não tiver uma taxa de vacinação da população alta, né, para poder bloquear a transmissão, a criança vai estar correndo risco. E a gente sabe que essa variante, ela tem maior transmissibilidade e está relacionada também com gravidade. Manter o isolamento, no entanto, não significa preservar completamente a saúde física. A falta de exercícios e do gasto de energia agravaram um problema que já é considerado uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil. De acordo com o Atlas da Obesidade Infantil, no Brasil, 3 a cada 10 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso. A situação se tornou tão preocupante que o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. Raul sempre foi resistente a uma alimentação mais saudável, um fator que somado ao sedentarismo virou um risco para a saúde. Aos 4 anos de idade, o garoto está com um colesterol alto. Ele ia para a creche de 8 às 16. Então era um período que ele tinha oportunidade de interagir com outras crianças, fez a atividade, ia para o parquinho, não tem mais. Depois, a gente saiu de uma casa grande, viemos para um apartamento, então já reduziu o espaço. Ele não tem mais onde correr e circular como antes. Está em home office com o trabalho triplicado e aí ou eu deixava ele ver o desenho no computador ou eu trabalhava. Essa, aliás, tem sido uma queixa frequente dos pais. Está difícil restringir o tempo de tela. É que muitas aulas ainda são online. E na hora da diversão, as crianças também não querem saber de outra coisa. Nenhuma faixa etária, a gente normalmente imagina que a criança vai ficar 8 horas de tela. E a gente está vendo isso em larga escala. Então, a gente sabe que isso altera sono, a gente sabe que isso traz consequências no humor dessa criança. Essa criança não está ficando muito tempo na tela porque ela está isolada, pode estar sendo um esconderijo, na verdade. O uso de tablets e celulares por crianças já era alto e aumentou na pandemia. Segundo especialistas, esse abuso de telas pode desencadear, no futuro, transtornos mentais, ansiedade e até depressão. No presente, já começa a revelar os primeiros danos. Cerca de 72% dos médicos ouvidos em uma pesquisa realizada pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia relataram que cresceu a quantidade de crianças com diagnóstico de miopia ocasionado pelo excesso de tempo perante as telas. É o caso da Alice, que logo percebeu que tinha algo errado. Eu estou na cama, aí eu olho no espelho, eu não estou conseguindo me ver direito. Eu estou vendo TV, eu não consigo ver a TV direito. As letrinhas, geralmente, eu não consigo enxergar, elas ficam meio todas juntas. Desde março do ano passado, as aulas da escola dela já começaram online e começou com um tempo menor, mas ao longo dos meses foi se estendendo e hoje ela tem aula de 1,5 a 5,40. Pelo menos esse tempo por dia, em frente a uma tela. E além de tudo, a interação com os amigos também foi feita muito pela tela. O tablet deu lugar ao notebook, que força menos a visão e os óculos viraram um companheiro inseparável da Alice. Ficou melhor agora? Muito. Antes eu não conseguia ver uma coisa, agora eu estou conseguindo ver perfeitamente. É o óculos que a gente tentou comprar com uma lente mais apropriada para barrar um pouco essa exposição. E a médica também orientou a não ler com luz muito fraca, tentar com uma luminosidade melhor. Outro cuidado importante é o aumento das atividades ao ar livre, condutas simples que podem e devem ser tomadas para proteger a saúde ocular dos pequenos. A gente sabe que a luz solar estimula o neurotransmissor que faz o nosso olho crescer menos. O olho míope é o olho grandão. Então, quanto menos você fica exposto à luz solar, e é óbvio que isso aconteceu muito durante a pandemia, mais o seu olho vai crescer. Quanto mais cedo surgir a miopia, maior vai o seu grau, porque ele vai crescer mais. A gente sabe que a partir de 5 graus de miopia, que é considerada alta miopia, 40% dos pacientes vão ter problemas oftalmológicos que não de usar óculos. Escolamento de retina, glaucoma, que é aquele do aumento da pressão intoocular. Então, esses pequenos miopes de hoje podem se transformar no futuro em altos miopes, que é um problema de saúde pública. Eu adorava brincar lá fora, mas agora sei que preciso ficar bem quietinha. A minha casa me protege.